E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal pessoal Pessoal, eu vim aqui fazer esse vídeo aí pra vocês aí Porque eu acredito que esse periquito aqui Esse casal no caso, já tá com ovo de novo Essa fêmea aqui adeu, tá saindo aqui do ninho Vou dar uma olhadinha, cheguei do trabalho agora A gente vai tirar as conclusões agora pessoal Ipa, 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 olha aí ó Eu calculei, porque ela tá dando o ninho aí direto Desde a hora que eu cheguei do trabalho Eu já cheguei em casa tem uma hora e meia Olha aí ó Mais um ovinho Hoje dia 14 de setembro Já vou anotar lá no caderninho de ouro Primeiro ovinho aí dessa leva de Da terceira ninhada dela e da quarta dele pessoal Aí vai ser a última ninhada do ano Deste casal aqui Beleza pessoal? Então hoje 14 de setembro Fica aí essa atualização, esse registro aí no canal A nossa AD Com o nosso verde cinza Ela acabou de colocar esse ovo Que ela tá balançando muita cauda Um dos indícios pessoal Quando o periquito tá com o ovo É o balançar da cauda Olha como é que eles estão desesperados ali ó Valeu pessoal, abraço, valeu